Dengue, chikungunya e zika vírus. As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti já infectaram mais de 20 mil pessoas, segundo dados que estão em investigação pela Secretaria de Estado de Saúde. É importante se cuidar e prevenir contra o novo coronavírus, mas não dá para se esquecer de um problema que a gente já enfrenta há algum tempo. A população deve se atentar principalmente porque são duas doenças que têm um potencial muito grande de causar uma sobrecarga no sistema de saúde. Então, a população deve se atentar tanto para o coronavírus, lavando as mãos, utilizando álcool em gel, não ficando em lugares aglomerados, mas também se atentar, não esquecer, isso é durante todo o ano, não só nesse período de verão, durante todo o ano, se atentar aos focos de possíveis focos de Aedes aegypti e atentar tanto a população dentro das casas. Esse período de chuva é um período que nós temos que tomar maiores providências para os focos de Aedes aegypti não se proliferarem, então uma coisa não exclui a outra. Tem que se atentar para as duas principais doenças que estão agora nesse cenário atualmente. Lembre-se, não é momento de pânico, mas sim de prevenção contra o novo coronavírus.